A construir seu ninho E em vez do teu amor Tanta ajuda fez E hoje o mandou-lhe A construir seu ninho Saudança por viver A vida tão sozinha Triste Por recuperar Que me caia se esquece Devei o dia inteiro A ver a sandurinha De ter na primavera O gosto de viver Devei o dia inteiro A ver a sandurinha De ter na primavera O gosto de viver A ovela de corda mãe Este meu abandono A mágoa de quem vives Eternamente à espera E resolveu E resolveu Findar Quando a vida tão sozinha A ver a sandurinha De ter na primavera A ver a sandurinha Obrigado.